Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um misto quente sem pão. Eu vou usar dois ovos, presunto, queijo, manteiga e sal. Então, primeiro eu vou pôr um pedaço de manteiga aqui na frigideira. Vou deixar ela derreter e vou pôr os ovos. Já bati os ovos aqui num potinho. Vou jogar ele aqui. Vou pôr sal. E eu vou fazendo uns furinhos do ovo, pra ele ficar certinho por inteiro. Agora eu vou virar. Vou pôr o queijo. E duas tatias de presunto. Também pode colocar orégano se você gostar. Vou pôr aqui um pouquinho de orégano se eu gosto. Já tampei ela. E agora eu vou desligar o fogo. Então esse fica como um misto quente, low carb, sem pão. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!